Graça e paz, Deus abençoe a tua vida, estamos aqui no monte para a vigésima quarta oração direto do monte da resposta, está vendo aqui ao longo a cidade de Ipatinga, a cidade do Vale do Aço e nós vamos fazer a oração do Salmo 23. Sabe uma coisa que Deus tocou no meu coração para falar para você? Quando Deus viu a terra sem forma e vazia e viu as trevas sobre a face do abismo, está escrito na palavra, Deus ele disse, haja luz e houve luz, hoje eu quero determinar que haja luz na sua vida e aonde existem trevas, que você tem visto que está um ambiente pesado, que nesse momento haja luz, haja luz e Deus ele vai iluminar a sua vida e os seus caminhos. Vamos orar, vamos falar com Deus, vou dobrar o meu joelho para mais uma oração aqui no monte, Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus mais um dia, vigésimo quarto dia de oração meu Deus e eu oro agora meu Deus por todas as pessoas que têm visto trevas em sua vida, por todas as pessoas meu Deus que têm passado meu Pai por lutas na família, na sua casa, por mães que choram, por esposas meu Deus que têm vivido um casamento de trevas, de sofrimento, de dor, meu Deus em nome do Senhor Jesus, meu Pai que haja luz na vida do teu povo e que os caminhos aonde existiam trevas, a tua luz resplandeça e todas as trevas sejam eliminadas, arrancadas, dissipadas dos caminhos dela meu Pai. em nome de Jesus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Em o nome de Jesus, amém. Você crê nessa oração? O seu nome está aqui nessa camisa que eu estou orando todos os dias de janeiro? Então escreva aqui no comentário 2024, o melhor ano da minha vida. Deus te abençoe.